para tentar chegar a essa vitória que manteria o Corinthians mais à frente ainda de Cruzeiro e Fluminense. Dentro da área você vê ali a presença do zagueiro Dorval com a camisa número 6, também aparecendo ali o Marcel, vem o cruzamento, toca e raspou, a sobra do Santos, bateu! Gol! Gol! Gol do Santos! Dorval abre a contagem na Vila Belmiro! Depois de um escanteio a bola passou, o goleiro não pôde sair, o desvio ficou fácil para o Dorval, Dorval amorteceu e soltou a bomba, sem a menor chance para o goleiro Júlio César. O Santos faz 1 a 0 no comecinho do primeiro tempo, Lofredo. Dorval foi muito esperto, todo mundo foi disputar a bola e ele se posicionou para uma segunda bola. A defesa do Corinthians toda buscou afastar a bola da área, esqueceram de marcar os jogadores do Santos. Comigo aí interinamente a equipe do Santos Futebol Clube, depois da demissão do Dorival Júlio. Foi veiculado até que o Narciso estaria dirigindo a equipe do Santos, o que acabou não sendo confirmado. E o Corinthians tenta chegar, quem sabe agora para o Corinthians. Limpou a jogada, botou dentro da área, pode pintar o gol, bateu! É gol! Gol! Gol do Corinthians! E Arley aproveita, domina e toca na saída do Rafael. A primeira chegada do Corinthians. O Corinthians empata na Vila Belmiro, está tudo igual no clássico Lofredo. Rob, duas constatações nessa jogada. Primeiro o Juscelet joga muito. Está pedindo bola no meio de campo ali o Marcel. Acompanha a jogada para ele, é para o Marcel. Ele entrou na área, bateu, cruzava, sobre o gol! Gol! Gol do Santos! Neymar desempata o clássico. Aproveitando o cruzamento da direita, pegou a sobra do goleiro e botou no fundo da rede. Neymar faz dois para o Santos, um para o Corinthians, Lofredo. A gente via o Adilson reclamar e cada time jogava na sua característica. O Corinthians com a posse de bola, o Santos mais incisivo. Como é a característica desses garotos, partem para cima mesmo para tentar decidir a jogada. Acaba pegando ali no jogador do Corinthians, do Santos. E olha o Corinthians chegando dentro da área, quem sabe agora bateu! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Elias! Aproveita o desvio, primeiro do Yarley, depois a bonita jogada tramada pelo Bruno César. Foi bater cruzado, sem chance para o Rafael. Tudo igual no primeiro tempo na Vila Belmiro. Elias empata o clássico, Lofredo. Muito esperto o Corinthians nessa saída de bola, com o Alessandro batendo lateral rápido, enquanto todos discutiam a jogada do Neymar ali pela esquerda. O Yarley também se movimentando, o Bruno César aparecendo. Dança de perna esquerda. Ele fez o toque atrás, é jogada combinada com o Jorge Henrique. Ele também faz o cruzamento na direita. Aí o domínio, o toque para o meio, olha a chance do Corinthians. O toque e o gol! Gol! Gol do Corinthians! Paulo André de cabeça! Jogada ensaiada do Corinthians, resulta num toque livre, livre do Paulo André. A inversão do Jorge Henrique. A bola devolvida dentro da área pelo Danilo. E de cabeça, linha de passe dos jogadores do Corinthians, fazendo 3 a 2, Lofredo. Uma bela resposta do Santos. Vamos ver de novo a jogada do Jorge Henrique. No lançamento para o Danilo, que voltava, hein, Lofredo? Danilo voltava. No momento do lançamento, o Danilo está em impedimento, que é o momento que vale. Agora sim, ele olhou para o relógio, aponta o centro do gramado, final de jogo. Vitória do Corinthians, 3 para o Corinthians, 2 para o Santos.